Viado? DJ Lucas Powerson? Fudeu Senta na rola Milha da puta não morde, tu chupa essa porra Senta na rola piranha Vou cá na loja, ela libera a chata pra tropa E por maloca piranha Milha da puta não morde, tu chupa essa porra Senta na rola piranha Vou cá na loja, ela libera a chata pra tropa E por maloca piranha Tem mercenária que o bonde tem o que você quer Dinheiro pras mulher Boto uísque no copo, eu sei que eu sou o foco De todas da favela Milha da puta não morde, tu chupa essa porra Senta na rola piranha Vou cá na loja, ela libera a chata pra tropa Milha da puta não morde, tu chupa essa porra Senta na rola piranha Vou cá na loja, ela libera a chata pra tropa Milha da puta não morde, tu chupa essa porra Milha da puta não morde, tu chupa essa porra Senta na rola piranha Vou cá na loja, ela libera a chata pra tropa Milha da puta não morde, tu chupa essa porra Senta na rola piranha Vou cá na loja, ela libera a chata pra tropa Milha da puta não morde, tu chupa essa porra Senta na rola piranha Vou cá na loja, ela libera a chata pra tropa Milha da puta não morde, tu chupa essa porra Senta na rola piranha Vou cá na loja, ela libera a chata pra tropa Tipo uma loja piranha